Oi meninas, eu quero mostrar um negócio pra vocês que eu queria comprar há muito tempo. Você que é dona de casa, que passa muito pano na casa igual a mim, aliás eu não testei, eu vou montar agora e vou ver se realmente é bom e vocês vão ver. Eu paguei nesse mob, acho que é assim. Quanto que foi, Jeff? Paguei 60 reais nele e assim, ele é bom porque você não fica colocando a mão na água, por exemplo, igual eu tô gripada, isso ajuda muito, então vou mostrar pra você, então já curte aí o vídeo e se inscreva no canal, vídeo de dona de casa, vamos lá. Eu abri a caixa, agora vou mostrar pra você e a gente vai montar agora, pra ver se realmente funciona. Agora a gente tá lendo ali o manual pra ver, pra entender como é que é bicho. Então ele vem aqui nessa caixa aqui, ó, já vai abrir e ele vai montar pra mim. Eu vi o comentário, gente, muitas vezes no YouTube, ele vem aqui, falando que é muito bom, eu fiquei muito interessada porque eu gosto de passar pano na casa. E ele é bom que ele mesmo tosse o pano, o pano não, né, a vassourinha, então, ela é bem prática, vai ver assim se é o cabo. E aqui é a bacia dele. Tinha o lado inox, não entendi porquê, tinha um balãozinho mais alto, mas eu vou levar esse aqui mesmo pra testar, né? O meu primeiro, se eu gostar, aí quando isso aqui acabar, eu compro outro. Aí vem aqui, ó, nessas coisinhas e eu vou mostrar como é que usa ele, né? A gente vai mostrar o passo a passo pra vocês, gente, e avisando que é a minha primeira experiência com o Mobi, tá? Aí esse aqui é a vassourinha dele. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Eu comprei ele, gente, no armário internante, tá? Lá tá o preço bem em conta, tá? É uma empresa da internet. Ele na internet tava 60 e pouco, mas o frete sai um pouco mais tarde, né? Essa aqui é a vassoura, a vassourinha dele, ó, ele é bem peludinho, meninas, beleza? Olha essa peruca do... como é que fala? Do... ahn... palhaço, ok? A gente tá vendo aqui como é que monta. Depois eu mostro pra vocês. A gente já montou o cabo aqui, ó, que ele alombra, aqui, ó, essa travinha aqui, aí você aumenta ele e diminui. E já fica montando a vassourinha. Bonitinha? Não importa, eu já tenho que ver lá como é que é, senão vai querer dar. Aí aqui, ó, o lugar de enroscar, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser diminuir o cabo, ó, aí eu diminuo, tá vendo? Deixa eu diminuir pra vocês verem. Eu tô gravando pro celular, ó, esse aqui é o que gira, gente, ó, tá vendo? Aí aqui, aumentar, eu aumento. Não vai encaixar ali, ó. Só enrosquear, né? Não é difícil de montar, né? Vou pegar uma água, vou colocar aqui no balde pra me ver como é que funciona o prego. Meninas, tô testando aqui o mob, mas vou falar uma coisa pra vocês. Eu já amei, viu? Porque quem passa muito pano na casa, assim, igual a mim, é, fica tossendo pano, frio, não dá certo não. Bicho limpa, deixa brilhando o chão. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, mas depois eu vou fazer um vídeo, resenha completa. Vocês deixam aqui no comentário se vocês quiserem resenha completa, 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 porque eu vou usar ele e vou dar mais detalhes sobre ele. Vou virar a câmera, vocês, tá em uso aqui, ó, tá vendo? Tô passando aqui, só pra mim tá testando, né? Porque não é bem uma resenha agora, né? Tô testando. Ele tá bem sequinho, porque eu molhei muito o chão. Aí agora eu tô passando pra secar. Menina, mas isso aqui é bom demais, rapaz. Pensa no negócio bom de passar pano, viu? Eu, sério, gente, eu adoro passar pano no chão. Só que assim, como eu tenho um dor no meu braço, sabe que quando tá, assim, tempo frio, eu diminuo mais a limpeza aqui de casa. Mas agora com isso aqui, filha, vou voltar a passar pano na minha casa, que eu gosto. Não gosto de sentir cheiro de pó. Olha o brilho que fica no chão, gente. Maravilhoso, tá? É que eu tô com uma mão só, ó. Aí você vem aqui, ó, destrava com o pé. Mole bonitinho. Aqui na água. Ó, aí você coloca aqui, ó, arruma os cabelinhos dele. Opa, deixa eu mostrar. Arruma os cabelinhos dele aqui, encaixa aqui. Aí você destrava essa trava aqui. E você vai, o cabo vai diminuir, e você vai apertando o cabo pra baixo, ó. Aí ele vai girar, ó, quer ver, ó. Ó, ele vai girando, ó. Eu tô apertando, pressionando pra baixo, e ele vai girando. Aí, você que sabe, se você quiser deixar ele bem sequinho, você gira até... Aí, se você não quiser deixar ele bem sequinho, deixar ele molhadinho, você gira menos, tá? Como eu já passei dois fãs aqui, duas vezes, um novo aqui, eu vou passar ele bem sequinho, porque eu quero que seco o chão. Então, assim, gente, isso aqui eu ficava torcendo o pano, ficava dobrando a coluna. Acho que foi a melhor coisa que inventaram, que foi isso aqui, gente. Amei isso aqui. Agora eu vou, é... Voltar, ó, vou travar aqui, né? Pra poder eu voltar a passar o pano. O pano não, o móvel aqui, ó. Tá bem sequinho, ó. Sei que tá... Não passei aspirador, não, mas é que eu tô testando aqui, né? Só... Mas tem que varrer, passar aspirador, antes de você inventar de limpar, né? Senão vai ficar os pelinhos tudo no aparelhinho. Mas eu amei, gente, ó. Já passei em toda aqui a sala. Olha pra isso. Que maravilha, gente. Pensa num negócio maravilhoso isso aqui, viu? Foi bem pago dinheiro. Sessenta compras isso aqui, ó. Sessenta? Foi sessenta. Ó, o chão tá limpinho. Tá vendo? Sem esforço, sem dobrar a coluna. E sem dor e sem sofrimento. Tá vendo? Você põe o produtinho que você quer, ó. O cheirinho que você quer e... Passa os panos na sua casa. Aí você destrava aqui de novo, ó. Coloca aqui na água. Pra lavar, né? Pra tirar a sujeira. Aí você vem, coloca aqui dentro. Bonitinho, ó. Encaixa bem. Destrava aqui, ó. Aí, ó. O rodo diminui, tá vendo? Ele fica menor. Aí você só é, ó. Pressionar, quer ver? Ó, peraí. Ó. Ó. Então, como eu falei pra vocês, menina. Eu comprei ele lá no armário em Fernandes, tá? Lá tem outros modelos. Mas daí eu peguei esse azul. Tinha até um pouquinho mais caro lá. Dava sessenta e cinco. Mas eu peguei esse aqui mesmo. Falei, ó. Vou levar pra me testar. Se eu gostar. Quando isso aqui quebrar, eu compro outro. Mas eu tô apaixonada pelo meu móvel. Primeira moda, primeira vista. E é isso aí, pessoal. Se você já gostou do vídeo. Dessa dica minha dona de casa. Já deixa aquele like aqui pra mim, ó. Se inscreva no canal. E olha como é que tá no piso. Como é que tá brilhoso, tá vendo? Tá secando. E agora eu vou terminar de terminar de passar o pano na casa. Até o próximo vídeo. Não se esqueça do like e se inscrever no canal, tá bom? Tchau.